Pessoas em que o Nilson já sarrou o cheque. Vamos começar pela Julia, o desgraçado nega até hoje desse ato. Não satisfeito, ele sarra numa criança de 7 anos. O desumano ainda esfrega o cur no Joãozinho. Sarrou no Agro Boy. Sarrou na Matavares. Ele não tem jeito mesmo, desumano. Sarrou na Beca. Parabéns, não fez mais que a obrigação.